Qual a negação lógica? Ele pediu o que? Negação da sentença. Todo número natural é maior do que ou igual a 5. Galera, o que eu falei com você sobre a negação do todo? Qual foi o macetinho que eu te dei? O pé mais não. Tá aí. Qual é o macetinho que eu te dei? Pé mais não. O que é o pé? P de pelo menos um. É de. Existe um. A de algum. Correto? Tanto faz você falar pelo menos um. Existe um ou algum. E o mais um não, o aluno às vezes confunde com colocar o não. Mas isso não tem nada disso. O mais não significa negar a segunda parte. Mais não é o que? Negar a segunda parte. Show de bola? Pé é mais não. Coloca pelo menos um. Existe um ou algum. E nega a segunda parte. Vamos ver aqui qual é a resposta. Lembrando, negação do todo tem que ter o pé. Então, a gente só vai onde tem. Pelo menos um existe um ou algum. Vamos lá? Letra A tem? Não. Letra B tem? Não. Nenhum. Não é. Tem que ser pé. Letra C tem? Não. Então, nós ficamos entre a D e quem, gente? A E. Agora, já está usando o E do pé. Que é quem? O existe, né? Ele usou o existe um, né? Existe algum, correto? Existe um, existe algum, beleza? Existe pelo menos um. Agora, só tem que ter negado. Todo número natural é maior do que ou igual a 5. Nega isso para mim. Maior ou igual a 5? Qual é a negação? Menor do que 5. Tudo bem? Então, negar maior ou igual a 5. Se o cara, pensa contigo aqui. Se o cara não é maior ou igual a 5, ele é o quê, gente? Menor do que 5, correto? Então, vamos lá. Existe um número natural que é menor do que 5. Está aí, ó. Essa é a resposta. Letra D de dado. Show de bola, né? Marca o nosso V da vitória e vai ser feliz. Por quê? Quando ele diz, todo número natural é maior do que ou igual a 5, se você negar maior ou igual a 5, fica o quê? Menor. Se o cara não é maior ou igual a 5, ele é menor. Então, como é que fica a negação? Existe um número natural que é menor do que 5. Está aí. Letra D de dado. Não erra que você vai se dar bem, beleza?